O Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro vem se destacando na sua ação junto aos movimentos sociais, sobretudo na defesa dos direitos humanos. Dessa forma, nós nos associamos a todos aqueles que hoje vêm lutando por esses direitos, como movimento com causa, que vêm se destacando na defesa da educação como fator importante de inclusão.